Vamos repercutir os crimes contra a vida na nossa região. No Vale do Aço, dois jovens foram assassinados no bairro Macuco, em Timóteo. Outros dois saíram feridos e um deles está em estado grave. Gisele Ferreira chega com os detalhes desse caso pra gente. Bom dia pra você, Gisele. E é o que eu acabei de falar. A semana começa com um noticiário pesado. É crime contra a vida por aí. Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra todos que nos acompanham. Não, olha só. Por pouco não terminou em uma chacina em Timóteo neste fim de semana, viu? No bairro Macuco, quatro pessoas foram baleadas, dois morreram. E um sobreviveu e o outro ainda continua em estado grave e internado, Nico. Um dos sobreviventes, um jovem de 23 anos, contou que ele e os outros colegas estavam em um ponto de ônibus conversando quando um carro se aproximou e autores dentro deste veículo efetuaram vários disparos em direção às vítimas. Este sobrevivente, o jovem de 23 anos, ele conseguiu se esconder dos atiradores, porém, ele foi atingido na perna e conseguiu esconder. Porém, os outros autores perseguiram as outras vítimas que fugiram em direção à rua Maritaca. O Kaique Ferreira Silva, de 18 anos, morreu no local. Já o Henrique Reis de Souza, de 20 anos, este que a gente viu agora há pouco, foram socorridos a um hospital junto com outro rapaz. O Henrique não resistiu e morreu durante o atendimento médico. Já o outro passou por cirurgia e ficou internado em estado grave. Henrique, a polícia civil esteve no local e conversando ali com os populares, os moradores disseram terem ouvido aproximadamente ali 30 disparos, foram recolhidas muitas cápsulas de calibre 380 no local. Então, assim, foi uma cena mesmo de tiroteio e que deixa as pessoas com medo, o pessoal que mora com medo ali no bairro Macuco. E aí, Enico, o que aconteceu? Horas depois, cerca de 3 horas após este duplo homicídio, essa dupla tentativa de homicídio, no bairro Bela Vista, também em Timóteo, teve um tiroteio. Uma das vítimas, de 21 anos, disse que caminhava por um beco quando ouviu vários disparos e quando percebeu que tinha sido atingido por um desses tiros na perna. Com medo, a vítima disse que se escondeu até ser socorrido. Já o outro ferido de 20 anos informou que estava no bar no momento em que foi abordado por atiradores. Ele não disse quantas pessoas que se aproximaram dele para atirar. Ele falou atiradores para a polícia. Ele se escondeu ali no bar, mas depois ele foi socorrido. Um deles, inclusive, acrescentou acreditar ter sido confundido por alguém porque não havia rixa, não tem problemas nenhum com moradores ali por perto. A polícia agora trabalha com a seguinte hipótese de que o crime ocorrido no bairro Macuco esteja ligado com este crime ocorrido no Bela Vista. A gente sempre conversa com a polícia militar aqui do Vale do Aço e principalmente de Timóteo. Existe ali uma rivalidade de gangues muito grande, Nico. Então, assim, sempre que matam um em uma localidade, a gente já meio que fica, infelizmente, esperando que vai haver ali um crime de vingança, uma rivalidade. Então, a polícia trabalha com essa hipótese. Eu volto com você, Nico. É a tal da retaliação, né, Gisele? Aí vai surgindo retaliação. Bairro A contra bairro B contra C e D. Matou aqui e vai matando lá. E azar daquele que está no lugar errado na hora errada, né? Que aí vem a coisa pra cima sem saber do que se trata. É...